E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou te falar 5 coisas que eu aprendi sendo ondulada durante 3 anos Sim gente, a minha etapa ondulada tem pouco tempo, né? Eu assumi minhas ondinhas em 2017, que eu descobri de fato que isso aqui eram ondas e não cachos Porque minha vida toda ou eu tratei como um liso armado ou eu tratei como um cacheado Mas nem sabia que existia o ondulado Depois que eu descobri, foi uma nova etapa, um novo mundo que se abriu E hoje eu venho contar pra vocês o que eu aprendi nesses 3 anos sendo ondulada Antes de xingar o seu cabelo ou de ir pra progressiva, olha se o corte está certo Gente, o corte influencia muito nas suas ondinhas A primeira vez que eu realmente aceitei elas, eu quase desisti porque o corte estava muito reto Então o cabelo definia só na parte de baixo, na parte de cima, ficava muito um liso armado E aí eu não entendi o porquê, até que eu fui ver que o corte não estava certo, estava muito reto Quando eu repiquei, realmente as ondas apareceram E foi aí que eu comecei a cuidar e a gostar das minhas ondinhas Então, antes de tudo, gente, olha se o corte não está muito reto Dá uma repicada nele, que eu tenho certeza que as ondinhas vão melhorar com o corte A segunda coisa, gente, não existe ondas perfeitas Eu sei que eu falei do corte, né, que ajuda a dar uma definição Realmente ajuda, gente, mas não seja a louca da definição Na internet a gente vê muito, né, a definição perfeita e tudo Mas é muito a síndrome de cacheada, né, porque os cachos, eles ficam mais definidos do que as ondas E aí a gente quer que fique igual os cachos E isso, gente, gera uma frustração Então vai por mim, deixa o cabelo fluir, dá uma repicada que vai dar uma leveza, assim, para as ondas Mas não é sempre que vai estar aquela definição perfeita O the after pode ser que fique menos definido Mas isso faz parte, isso faz parte da característica de ser ondulada, gente Uma hora você está com o cabelo com as ondas mais abertas ou mais fechadas Isso vai variar de acordo com o dia Então é só aceitar um processo mesmo, de você aceitar as suas ondinhas A terceira coisa, gente, é que o cabelo ondulado é um universo à parte Assim como o liso, como o cacheado e como o crespo Cada um tem suas nomenclaturas, seus produtos, suas finalizações O ondulado também E por muito tempo a gente quis tratar o ondulado como cacheado E é totalmente diferente, gente A forma de finalizar, a forma de usar produtos, o corte, tudo é diferente Então ser ondulada é ter um universo à parte Ter produtos à parte, ter finalizações Então você entendendo que é ondulada Você vai descobrir um novo mundo E você tratando o seu cabelo como ondulado mesmo Você vai ver como que ele vai florescer Como que ele vai ficar lindo dentro da característica dele A quarta coisa, gente, tudo é a base de teste Nosso cabelo tem a característica marcante de pesar Muitos pesam Às vezes alguns não Tem alguns diferenciais Algumas onduladas tem o cabelo mais volumoso Outras não Algumas tem o cabelo mais grosso Outras mais fino Mas, gente, é tudo teste Então ver qual finalização é melhor pra você Qual o corte Qual o produto Eu, ao longo desses três anos Eu já usei vários produtos Já me frustrei Já me frustrei com finalizações Hoje eu já sei quais são as finalizações que dão mais certo Mas eu continuo testando também Pra trazer aqui pra vocês Então, gente, tudo é teste A quinta coisa, gente Que eu já até falei um pouco aqui É que ondulado é autoconhecimento Reconhecimento e amor Então, a partir do momento que você Consegue entender Como que seu cabelo funciona Que você consegue se reconhecer nele Porque também é um processo Às vezes você vê várias onduladas Que tem o mesmo tipo de cabelo que o seu Mas você acha lindo nelas Mas não em você Então, é um reconhecimento Eu confesso que eu demorei um pouco Pra eu me reconhecer No cabelo ondulado Eu achava lindo nas outras pessoas Mas eu não achava lindo em mim Então, eu tirava muita foto Eu ia testando finalizações E vendo Quanto mais você vê esse processo Buscando referências De pessoas que têm o cabelo Parecido com o seu Você vai se reconhecendo, gente E depois é só amor É igual eu falei, né? As ondas não estão sempre aqui com a gente A definição não está sempre aqui Mas hoje eu amo Então, se o cabelo está definido Eu gosto Aí tem dia que ele já não está tão definido Tem dia que ele está mais voloso Tem dia que ele está mais baixo E eu simplesmente comecei a aceitar E a amar o jeito que ele funciona O jeito que ele foi Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo São alguns conhecimentos Que eu venho adquirindo, né? Ao longo do tempo E que eu acho importante compartilhar Principalmente pra você Que está iniciando agora essa saga Pra você não desistir E primeiro ver Saber que é um processo E tentar entender mesmo Como o seu cabelo funciona Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, clique em gostei Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Compartilhe aí com uma amiga que também É o Luada Um beijo E até o próximo vídeo E aí Obrigado.